E aí que você tá seguindo sua dieta super bem quando de repente bate aquela vontade louca de comer um doce. E aí, faz o que? E aí que a gente come, né Luísa? Mas é claro que a gente vai trabalhar com a seleção dos ingredientes. Vamos trocar aquele carboidrato simples, o famoso trigo, por uma farinha de coco ou uma farinha de amêndoas. Vamos trabalhar também com a seleção do açúcar. Vamos tirar o açúcar refinado e vamos colocar ou um açúcar de coco ou um açúcar demerara. E claro, né gente, a gente não vai comer uma torta inteira, a gente vai comer somente uma fatia. E por que, Gabi, que normalmente dá essa coisa? Parece que a gente dá uma assustada mesmo. É isso mesmo, Luísa. Provavelmente pode ser deficiência de cromo no organismo, de magnésio. E a gente consegue acompanhar isso através dos exames de sangue. E a gente também falou já uma vez sobre essa questão do paladar. Dá pra gente ir mudando o paladar, comendo menos doce. Dá uma lembrada nisso aí. É isso mesmo, Luísa. Até porque o nosso organismo, quanto mais açúcar a gente dá, mais açúcar o nosso organismo vai pedir. Então a gente vai fazer uma torta, mas por exemplo, vamos diminuir a quantidade de açúcar. Se a receita fala uma xícara, vamos colocar meia. E aí a gente vai trabalhando sempre com a redução desse açúcar e colocando ingredientes que vão adoçar ali de forma natural. Como por exemplo, a gente pode fazer uma torta de banana, com a banana bem madurinha, já docinha. Ou também usar a tâmara, a ameixa seca, a uva passas. E aí a gente vai ter o açúcar natural da fruta. E qual o melhor horário pra gente comer esse docinho? Luísa, sempre após as grandes refeições, seja após o almoço ou após o jantar. Até porque a gente já vai estar saciado e aí a tendência vai ser comer menos doce. E uma observação, gente, sempre mastigar devagar. Deixa o docinho ali derreter na nossa boca. Até porque a gente precisa de um tempo pro célebro perceber que a gente tá comendo, né? Ter aquela percepção de saciedade. Quantidade. Dá pra comer um docinho por dia? Luísa, se for um docinho saudável, um docinho meio amargo, amargo, a gente pode sim comer um docinho por dia. Mas só lembrando, gente, o nosso organismo tem o hábito de se viciar com os doces. Então deixe pra comer o doce somente quando houver necessidade, somente quando o seu organismo pedir. Bom, gente, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que na semana que vem tem mais Nutri Dicas. É isso mesmo. Se quiser acompanhar as dicas da Nutri, é só me achar nas redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Instagram, é só digitar Nutri Dicas com o Gabi. E agora a gente vai comer o nosso pedacinho de doce.